Ok, então você está no topo do Empire State Building. Ah, que vista! Mas então vê uma enorme parede de água vindo diretamente na sua direção. Até mesmo um tsunami ou um maremoto não pode ser tão alto. Mas e quanto a um mega tsunami? Uma onda tão grande que poderia tirar os dinossauros deste planeta. Um tsunami regular já é ruim o suficiente. O termo vem do japonês para onda de porto, mas não é apenas uma coisa rápida que desaparece assim que acaba. É uma série de ondas gigantescas batendo na costa uma após a outra. Elas acontecem após terremotos fortes ou, mais frequentemente, por causa de erupções vulcânicas subaquáticas. Aqueles titãs explodindo no fundo do oceano geralmente são muito maiores e mais poderosos do que os que encontramos no solo. Quando liberam lava quente e abrasadora na água fria ao seu redor, ela se transforma em vidro vulcânico e deforma o fundo do oceano. O resultado? Um enorme volume de água se mexe e forma uma onda. À medida que se aproxima da costa, pode crescer até 50 metros de altura ou cerca de 15 andares. Mas e se a altura da onda não chegasse a dezenas e sim a centenas de metros? Parece uma trama irreal para um filme de desastre, mas aconteceu. Essas ondas arranha-céus são chamadas de mega tsunamis. E, surpreendentemente, para um tsunami ser promovido para o status de mega, não se trata apenas de tamanho. Os mega tsunamis não são apenas muito maiores, mas também formados sob condições diferentes. Ao contrário da maioria dos maremotos, os mega não são provocados por atividade tectônica. No entanto, isso pode ser uma parte. Eles acontecem quando um enorme detrito cai repentinamente em um grande corpo de água. A água espirra para cima e para fora, como quando você dá um salto-bomba em uma piscina. O maior mega tsunami que a humanidade já viu aconteceu em 1958, na Baía Lituya, no Alasca. Um forte terremoto de magnitude 7,8 fez com que pedaços gigantes de gelo caíssem da superfície de uma geleira na água. Isso causou uma onda na costa oposta, e a coisa atingiu uma altura de 524 metros. Sim, era mais alto que o Empire State Building. Mas os mega tsunamis ocorreram muito antes disso, cerca de 70 mil anos atrás. Parte do vulcão Pico do Fogo, em Cabo Verde, caiu no oceano, causando uma onda tão alta quanto a Space Needle, de Seattle. Este muro de água colidiu com a vizinha ilha de Santiago. O mega tsunami que mudou a história do mundo aconteceu 66 milhões de anos atrás. Foi quando um asteroide enorme, estou falando do tamanho do Monte Everest, caiu na Terra. Como se o impacto não fosse suficiente para os répteis gigantes que vagavam pelo planeta, foi seguido por um mega tsunami de proporções épicas. Uma onda de mais de 1,5 km de altura, duas vezes maior que o Burj Khalifa, viajou pelos oceanos do mundo. Não era um bom momento para estar na Terra. Agora imagine uma onda gigantesca de 60 andares, arrancando árvores do chão e levando tudo em seu caminho. Seria difícil não notar, mas esse mega tsunami passou despercebido em 2015. Um deslizamento de terra gigante despejou toneladas de rochas no fjord de Itaã, no Alasca, e criou um enorme muro de água. Os cientistas tiveram conhecimento disso horas após o evento e só chegaram ao local para documentar o impacto meses depois. Um mega tsunami pode ser forte, mas tem apenas um impacto local. Bom, exceto pelo que terminou com os dinos. Se surgir longe de onde as pessoas moram, provavelmente nem chegará à costa. Quanto aos maremotos criados sismicamente ou causados por movimentos tectônicos e erupções vulcânicas, podem viajar centenas de quilômetros sem perder seu poder. E agora a pergunta na cabeça de todos. Quais são as chances de um mega tsunami acontecer novamente? Bom, a boa notícia é que eles são extremamente raros. A má notícia? Desmoronamentos de terra podem ocorrer a qualquer momento. Por isso é difícil prever quando voltaremos a ver um. Uma coisa que os especialistas sabem ao certo. Eles provavelmente não serão tão perigosos no futuro próximo. Mas e se isso acontecer? Ou se for apenas um tsunami regular? Existem várias regras que você deve saber para sobreviver. Quando ouvir um alarme, fuja imediatamente para um terreno alto. A distância da costa é menos importante. Alguns tsunamis podem viajar na velocidade de um avião. Por isso é impossível fugir dele. Lembre-se de que um tsunami não é uma única onda, mas uma série delas que podem acontecer por alguns minutos ou horas. Portanto, não presuma que tudo está bem após a primeira. As ondas podem vir repetidas vezes. E cada uma delas pode ser mais alta que a anterior. Mantenha-se na zona segura até que os alarmes parem. Não tente fugir de carro. Você pode ficar preso no trânsito. E seu veículo não o salvará das enormes ondas. Essas coisas podem facilmente carregar automóveis com eles. Um tsunami pode atingir não apenas a costa, mas também o terreno ao longo do leito de um rio. Portanto, se você estiver perto de um rio quando um alerta começar, suba uma colina ou encontre um abrigo resistente. O mais estranho é que você nem notaria um tsunami no mar aberto. Lá, as ondas podem ter apenas um metro de altura, mas aumentam à medida que se aproximam da costa. Se você estiver em um barco longe da costa, navegue para mais longe e não em direção à terra. Veja isto. Também existem tsunamis de gelo. Essa raridade ocorre na primavera. Quando o gelo nos lagos congelados, já começa a rachar em grandes pedaços, mas ainda não derreteu. Ventos fortes empurram os blocos em direção à costa. Outro fenômeno natural incrível que me deixa impressionado é o dos tornados. Eles acontecem quando correntes de ar quente e frio se juntam. Geralmente, começam como uma tempestade comum, com chuva ou granizo. Então, essa nuvem afunilada surge no ar giratório acima, atinge o chão e então se tem um tornado. A velocidade do vento dos mais extremos pode chegar a 480 km por hora, mais rápido que uma flecha no ar. Alguns podem viajar por centenas de quilômetros. Agora imagine essa coisa pegando fogo. Isso ocorre quando o fogo cria vento e o ar quente, ascendente, se move tão rápido que começa a girar. Estes não são tornados reais, pois não alcançam as nuvens, mas ainda são impressionantes. Um redemoinho de fogo pode aquecer até 1090 graus, tão quente quanto a lava. É realmente incomum e pode acontecer durante incêndios ou tempestades de fogo. Sim, tempestades de fogo, como se um incêndio ou uma tempestade não bastassem por si só. Uma tempestade de fogo ocorre quando um incêndio cresce tanto que cria seu próprio sistema eólico. À medida que a fumaça sobe para a atmosfera, forma a nuvem de tempestade. Ela pode produzir raios, o que é capaz de criar mais incêndios. Por falar nisso, a Venezuela é a capital mundial dos raios. A área perto da foz do rio Catatumbo pode ter até 280 raios por hora. A causa desse estranho show de luz natural é o vento ao redor dos pântanos. Ou, se vocês tiverem regiões áridas, poderá haver tempestades de areia. Elas acontecem quando ventos fortes levantam uma grande quantidade de areia de uma superfície seca, dezenas ou até milhares de metros no ar. Agora imagine o que parece um tornado cintilante e suspenso no céu. As nuvens lenticulares são especialmente bizarras porque não se movem, por mais forte que seja o vento. Elas se formam entre duas camadas de ar quando o fluxo é interrompido em redemoinhos. Isso geralmente acontece quando o fluxo de ar encontra um obstáculo, como montanhas ou colinas altas. Ah, que planeta fascinante o que vivemos! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.